Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e está no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda Henrique Meirelles disse hoje que a recessão econômica pode ser a pior da história do Brasil. Foi durante encontro com empresários no Palácio do Planalto. Entre as propostas do governo para fazer a economia voltar a crescer, está a limitação das despesas. Não será surpresa para muitos analistas se a contração, a recessão deste ano, for a mais intensa, a maior, desde que o PIB começou a ser medido no início do século XX. É uma crise que pode ser maior até do que a grande depressão dos anos 30. É uma crise que gerou 11 milhões de desempregados. Apenas para darmos um exemplo, é equivalente à população de Cuba. Qual é a proposta? O que esse governo já tem anunciado? O que o presidente Michel Temer anunciou, num primeiro momento, para a população, para a comunidade e para o Congresso Nacional? Um conjunto de medidas. A primeira delas, uma medida da maior importância, que é a medida que estabelece um critério de limitação ao aumento das despesas públicas, não para emergencialmente resolver o problema do próximo semestre, mas para os próximos anos. Para que este crescimento real das despesas, que esteve 6% acima da inflação durante as últimas décadas, que ele, e foi de 50% em sete anos, que ele passe a ser zero. Isso já gera uma confiança na sustentabilidade do Estado. Gera uma confiança na responsabilidade da gerência das contas públicas. E, muito importante, isto já gera a confiança de que haverá cada vez mais recursos disponíveis para a sociedade brasileira, para as empresas, para os consumidores se financiarem e investirem. Porque, quanto mais o governo precisa se financiar, porque a dívida sobe de uma forma desproporcional, menos recursos tem disponível para o setor privado. E o presidente em exercício, Michel Temer, disse que o governo vai enviar ao Congresso, na semana que vem, um projeto de limitação dos gastos públicos. Nós estamos apresentando, na semana que vem, não é, Meirelles? Aquele projeto de emenda constitucional que limita os gastos públicos. E, como disse o Meirelles, em qualquer casa, se você ganha um e gasta dois, em um dado momento, você precisa parar, fazer alguns sacrifícios, para retornar a gastar apenas um. O Brasil está nessa situação. O Brasil ganha um e gasta mil. Então, nós precisamos recuperar esta equação paritária entre a receita e a despesa. Por isso que a limitação de gastos, que será revisada apenas em função da inflação do ano anterior, a cada ano que passa, é que nos permitirá, exato e precisamente, num dado momento, que venhamos a gastar um novamente e arrecadar um. Portanto, equilíbrio absoluto no nosso país. Eu espero que os senhores saiam daqui, cada qual dos senhores, propagando, não as minhas palavras, mas as palavras especiais que os nossos ministros disseram. Porque esta propagação, nos meios em que os senhores estiverem, ajudará o país, ajudará a nós todos a sairmos desse embaraço que nós estamos. Eu estou num governo ainda, como lembrou alguém, um governo transitório, mas eu não ajo como se estivesse num governo transitório. Porque se eu for esperar que, num dado momento, haja uma solução, eu paraliso o país. Até vou fazer uma brincadeira. Se um dia eu não estiver mais, mas o governo mantiver esta equipe econômica e esta equipe governamental, o Brasil está salvo. Não tenho a menor dúvida disso. Já o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff, disse que os empresários estão dispostos a trabalhar pelo crescimento do país para gerar emprego e fortalecer as empresas. Se o governo precisa mais arrecadação, ministro Meirelles, a solução é o crescimento, que o senhor sabe que cada ponto de crescimento do PIB é 1,5 que cresce a arrecadação. Se nós precisamos gerar empregos, já estamos chegando a quase 12 milhões de desempregados, se nós temos a necessidade de inverter essa situação e passarmos a gerar empregos, dar oportunidade às pessoas com emprego, com empreendedorismo, nós precisamos crescimento. Se nós precisamos ter as empresas fortalecidas e todas as áreas para poderem, inclusive, pagar seus impostos, nós precisamos de crescimento. Se nós queremos ter alto, bom astral, estado de espírito elevado, se nós precisamos ter, temos que ter no país uma boa vibração, nós precisamos de crescimento. O crescimento é o estímulo, é o estímulo para todos, é a oportunidade para as pessoas, é o que faz bem para o povo, é o que faz bem para todo mundo. E, para isso, há uma necessidade de retomada da confiança. Nós hoje viemos aqui, presidente, não é para protestar nada, não, porque não está faltando protesto, está cheio de protesto já. Nós viemos aqui, não foi para reivindicar nada, não estamos aqui para pedir, olha, está aqui uma lista de reivindicações, não. Nós viemos aqui para lhe dizer o seguinte, nós todos estamos com a disposição de trabalharmos noite e dia, sábados e domingos e feriados para a retomada do crescimento do Brasil. É isso que nós viemos aqui. E daqui a pouco, ministros do Brasil e do Paraguai vão assinar acordos de cooperação técnica. Vamos ao vivo agora ao Itamaraty falar com Thaísa Dias, que tem os detalhes para a gente. Olá, Thaísa, boa tarde. Boa tarde, Renata. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, e o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, embaixador Eladio Loizaga, que está no Brasil em visita oficial, vão assinar daqui a pouco atos da agenda bilateral dos dois países. Entre os temas que estão na pauta do encontro dos dois ministros, está a construção de uma pontinha internacional sobre o Rio Paraguai, entre as cidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. Eles também devem discutir a proposta brasileira de criar um grupo de trabalho binacional para a gestão transparente de Taipu, a maior hidrelétrica do país, que é de propriedade conjunta com o Paraguai. Os dois ministros também devem falar de medidas para fortalecer o Mercosul. Brasil e Paraguai são importantes parceiros comerciais. No ano passado, o intercâmbio comercial entre os dois países foi de 3 bilhões e 300 milhões de dólares. É com você, Renata. Obrigada pelas informações, Thaísa. Daqui a pouco nós voltamos com essa solenidade ao vivo. E o contribuinte já pode consultar na internet o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2016 e também de lotes residuais de anos anteriores. O valor será acreditado na conta bancária de 1 milhão e 600 mil contribuintes no dia 15 de junho. Tem prioridade em receber idosos e pessoas com deficiência. As restituições deste lote somam mais de 2 bilhões e meio de reais. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br. E a Receita Federal está com uma nova versão de aplicativo para pessoa física. A partir de agora, o contribuinte pode emitir o comprovante de inscrição do CPF pelo aplicativo. Cerca de 155 milhões de pessoas serão beneficiadas com o novo serviço que pode ser baixado nos sistemas iOS e Android. E lembrando que a consulta à restituição do Imposto de Renda também pode ser feita por este aplicativo. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho